Música Por que será que um homem bloqueia uma mulher em uma rede social, hein? Você já parou pra pensar? Não? Então, vamos pensar junto aqui. Tem três possibilidades que uma pessoa, agora que eu tô citando homem e mulher aqui, tô falando pessoa, que uma pessoa bloqueia a outra. A primeira, a mais óbvia, é porque ela tá com ódio da outra, com raiva. Então, na hora do ódio, na hora que sobe aquela onda que você quer matar a criatura, você vai lá e bloqueia na rede social, seja do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. A segunda possibilidade que uma pessoa pode bloquear a outra é porque tá sendo perseguida, né? Então, você pega aquele cara que tá te enchendo o saco, que você não aguenta mais falar não pra ele, que ele tá te incomodando, você vai lá e você bloqueia a pessoa e vice-versa. Mulher também que fica atrás do cara e mandando mensagem, querendo falar, encher o saco, o cara vai lá e bloqueia. Essa é a segunda possibilidade. A terceira é quando o fato de você olhar as publicações daquela pessoa na timeline ou ver a fotinho dela lá no seu celular, no WhatsApp, e aí dá aquela coceirinha de você ficar olhando o status, a foto que mudou, etc. Aquela angústia, né? Então, pra não ter que ficar vendo você, ele vai lá e bloqueia. Então, são esses três pontos aqui que a gente... Normalmente, aliás, no manual do término eu falo isso. Você quer esquecer uma pessoa, você vai lá e você bloqueia ela de tudo. Exclui ela de tudo pra você não ficar olhando. Porque se você ficar vendo aquilo, aquilo fica alimentando em você um sentimento ruim, né? Então, você vai lá e bloqueia. Então, aquilo te faz tão mal de ver as publicações, etc. Que você vai lá e você quer tirar da frente. E o homem, da mesma forma. Eu acho que o pior sentimento que um homem pode ter por uma mulher é aquele sentimento de indiferença. Acho que é o pior. Sabe indiferença? Aquela coisa que tanto faz como tanto fez. Não cheira nem fede. E pra homem, isso fica mais evidenciado. Porque o homem, quando ele termina um relacionamento, ele não tem por que excluir a pessoa das redes sociais, bloquear. O homem não faz isso. Quando ele toma a iniciativa de bloquear uma mulher, de terminar um relacionamento, ele quer mais é que a mulher seja feliz, que encontre outra pessoa, etc. Ou, às vezes, até rola um ciúminho de ex. Mas, assim, ele não tem esse despeito, não tem essa coisa, sabe? Essa guerrinha. Então, ele vai continuar com a pessoa ali. Então, acho que o pior sentimento, situação, é aquele sentimento de indiferença. Tanto faz como tanto fez. Agora, a partir do momento que ele sente alguma coisa, seja raiva, o fato de olhar e aquilo incomodar aquela imagem no celular, isso leva uma pessoa, um homem, a bloquear uma mulher das redes sociais. E não me admira se ele, da mesma forma que bloqueou, sem mais nem menos, vai lá também e desbloqueia. Porque você vê o conflito da pessoa, né? Ficar bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando. Ou fica trocando a foto do WhatsApp 500 vezes, né? Está querendo provar o quê para alguém, né? Você vai fazer um book de fotografia, ter que ficar mudando a foto 500 vezes. É um jogo meio de vaidade, né? Ficar mudando status, botando frases, músicas, trechinhos de música. Coisa ridícula, né? Aliás, eu acho tão brega isso, gente. Ficar colocando musiquinha no Facebook para dar recadinho para os outros. É muita falta do que fazer. Eu já sou mais direta. O que eu tenho para falar, eu vou e eu falo. Ou não falo, porque o ato de calar e silenciar, eu acho que vale mais do que um discurso inteiro. De você querer ficar falando alguma coisa. Eu falei tanto que até cuspi aqui. Gente, um beijo para vocês. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?